Salve, pessoal! Vamos falar do Bitcoin que ontem estourou a tampa e foi buscar a casa dos 58 mil dólares. E a pergunta que fica agora é será que a gente vai reverter essa tendência de baixa no curto prazo e retomar a tendência de alta ou poderemos ter mais quedas para o Bitcoin? Então vamos falar sobre isso. Não esqueça, antes de mais nada, deixar o seu likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante. Também comentar embaixo do vídeo aqui, pessoal, para os comentários de vocês ajuda muito também a fortalecer aqui o canal no YouTube. Quanto mais visualizações tiverem aqui os vídeos, mais frequente eu faço para vocês aqui esse trabalho. Então não deixe de deixar o seu apoio, o like e comentário embaixo dos vídeos, que é extremamente importante. E vamos falar dessa movimentação do Bitcoin aqui, pessoal, porque temos que prestar atenção aqui, tem coisas importantes. E vamos lá, Bitcoin agora é uns 57 mil e 300 dólares, após aqui essa lapada para cima aqui, né? E eu tenho que falar para vocês, pessoal, acredito que isso aqui, a gente está perto aqui de um fundo, assim, do Bitcoin nessa região, tá? Realmente é uma região interessantíssima. Venho forçando vocês aí, é uma região para comprar Bitcoin, né? Importantíssimo. É a portuidade que vocês têm aqui agora, tá bom? Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos olhar aqui, porque ainda não está 100% seguro isso, tá? Não está 100% seguro. Bom prestar atenção, porque é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos desenhar a ferramenta para vocês entenderem aqui. Primeiro eu vou desenhar um pouco da teoria aqui por trás de tudo isso aqui, depois a gente vai falar o que está acontecendo aqui no Bitcoin, tá bom? Então, para a gente reverter uma tendência aqui de baixa, no curto prazo, a gente precisa fazer aqui um rompimento do topo anterior junto com um pivô de alta, tá? É como funciona a teoria. Vamos pegar aqui, desenhar junto aqui para vocês entenderem. Então, a gente tem tendência de baixa, certo? A cada vez topos de acidentes, fundos de acidentes, e chega algum momento que acontece o quê? Que a gente acaba rompendo o topo anterior, ó. Esse aqui é o primeiro sinal que, opa, podemos ter uma reversão de tendência. Ou pelo menos testar o topo anterior, ó, tá? Um reteste aqui, ó, tá bom? Isso aqui é importante. Um reteste nessa região, mas qual que é a confirmação que a gente precisa fazer aqui? É um pivô de alta aqui, ó, pessoal, tá? Esse pivô de alta aqui confirma uma reversão de tendência, tá bom? Isso vocês conhecem aí, o pessoal da análise técnica aí conhece, como o famoso aí, ó, ombro, cabeça e ombro, tá? Por isso que o pessoal, quando faz ombro, cabeça e ombro em topo, eu fico maluco, pessoal. Não existe ombro, cabeça e ombro invertido em topo, tá? Ombro, cabeça e ombro só existe em... Ombro, cabeça e ombro normal, né? Só existe em topo. Ombro, cabeça e ombro invertido somente em fundo, tá bom? Isso é muito importante, pessoal. Não cometam mais esse erro, tá bom? Então, o que a gente precisa ver com o Pivotcoin é exatamente isso aqui agora. A gente precisa ver um pivô de alta para se eu romper, na verdade, a região de 58 ali, que a gente não conseguiu romper de fato, tá? Esse primeiro ponto. E conseguir fazer o pivô de alta, tá bom? Olha só. Vamos pegar aqui agora e desenhar aqui nessa região, tá, pessoal? O que está acontecendo, ó. A gente pode ver exatamente isso, ó. A gente está aqui fazendo aqui. Fazemos um fundo, pequeno topo, outro fundo, topo aqui, fundo. Mais um topinho por aqui, ó. Esse topinho foi aqui, exatamente 58. 58.200 ali, mais ou menos, ó. Tá vendo? Outro fundo. Agora aqui estamos testando o topo anterior ali, ó. Então, o que o Bitcoin precisa fazer aqui agora, pessoal? Conseguir fazer aí um pivô de alta, né? Conseguir romper aqui essa região, ó. Isso daria para a gente condição de que daí estamos retomando a tendência de alta, tá bom? Por enquanto, essa tendência não foi revertida, tá bom? Ela não foi revertida. Esse é o ponto todo. Então, eu sei que os toros estão animados com esse movimento do Bitcoin e eu acho que é legal, bacana, muito bom. Só que precisamos fazer uma confirmação que esse movimento veio para ficar, tá? Lembre-se que a gente também tem gap da CME embaixo aqui, ó. E quarta-feira, pessoal, teremos também o nosso CPI aqui saindo. Que horas aqui, ó? Às nove e meia da manhã eu estarei num voo esse horário, pessoal. Vou perder o CPI. Vou estar no aeroporto na quarta-feira, tá? Então, vou perder o CPI com vocês aí. Momento... Vai ser momento de muita adrenalina o CPI aí, tá? Porque se sair ruim, pessoal, se sair ruim o CPI, desemprego pegando os Estados Unidos com inflação alta vai ser terrível, tá bom? Terrível. Então, é bom acompanhar isso aqui na quarta-feira, tá? Mas vamos lá, voltando aqui no Bitcoin, tá? Então, olha só, precisamos fazer esse rompimento. Porque isso aqui, pra mim, não é bem o topo, tá? Isso aqui, pra mim, ó, pessoal, isso aqui é uma zona que eu considero, essa região aqui, ó, como uma zona que, inclusive, de indução, tá? No Smart Money Concepts a gente fala muito sobre indução, que quando o mercado vai lá buscar liquidez em uma zona, porque, pensa comigo, a galera shortada vai botar seus tops aonde? Bota o top aqui, ó. Comente abaixo se você tá shortado e botou o stop aqui nessa região. Comenta pra mim aí, tá? Eu tenho a avisar pra vocês, não fiquem mais shortados do Bitcoin por aqui, tá? Perigoso. Então, aqui poderia ser uma zona de indução ainda. Pegar liquidez, shortados, pra continuar uma aumentação de baixa, tá bom? Então, esse é o risco todo aqui, ó. A gente não conseguir fazer o rompimento do topo e fazer e continuar aqui abaixo, ó, pessoal, tá? Esse é o risco todo, tá bom? O que você acredita pro Bitcoin aí? Comente pra mim abaixo do vídeo o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin nesse momento. Quero ouvir a opinião de vocês. Até pra ver se o pessoal tá acertando ou não, porque o pessoal dos comentários tá errando. Tá todo mundo errando os comentários, pessoal. A maioria... Olha os comentários de sexta-feira passada. É sábado também. E... Vocês vão ver. E eu comentei pra vocês sobre sábado sobre isso. A maioria vai errar. A maioria erra. Eu quero saber o que a maioria vai falar nos comentários agora. Pra mim é muito importante eu poder ter uma noção do que vai acontecer aqui com o mercado. Se a maioria falar que vai subir... Aí... É, não sei. Mas eu acho que a maioria vai falar que vai cair. Eu acho que a maioria vai falar que vai cair, tá? Pessoal, o que eu acredito aqui pro Bitcoin, tá? Olha só. A gente tem open interest nessa região aqui segurando por enquanto nesse momento. Tá? Eu acredito que o Bitcoin se mantendo ainda em cima aqui da região de 55, tá? Na minha opinião tá safe pro Bitcoin, tá bom? Começar a perder os 55 mil dólares é uma confirmação que a gente vai mais abaixo. Tá bom? Então, eu acredito que por enquanto o Bitcoin tem chance sim de buscar uma aumentação no movimento, tá? Eu diria até que não poderia perder esse fundinho aqui, ó. A Amazon aqui montou um suporte de 56 mil e 400, tá? Então eu tô acreditando por enquanto, tá? Enquanto eu não perder esse fundo aqui, eu acredito que o Bitcoin tem chance de continuar uma aumentação pra cima. Beleza? Mas perdendo esse fundinho aqui pode ser um sinal de fraqueza pra gente buscar mais abaixo, tá bom? Então daí tem que prestar atenção, bota essas alertas nessa região aqui, ó. E olha só, os membros do canal, quem estudou os conteúdos aí, tem estudado os conteúdos, já sabe o que eu tô falando, né? Olha só. Por que isso aqui vira um suporte, ó, pessoal? De novo, devido a open interest, ó. Baixa o tempo gráfico aqui, bota uns 15 minutos pra ter uma olhadinha acontecendo, ó. Você vai ver exatamente a zona de suporte de open interest que a gente monta aqui, olha só, montou um open interest, uma zona de suporte por aqui, ó. Então hoje você vai tentar fazer um long no Bitcoin aqui, ó, tá bom? Então até comentei pro pessoal, pros membros, pro pessoal do grupo VIP, pessoal, é... Essas zonas ali, de open interest agora, é botar, né, compra, tá? Agora não pode perder isso aqui o Bitcoin, perder esse suporte que seria uma sinal ruim, tá? E eu diria que começar a perder aqui os 55 já ficaria terrível aí pra gente, tá? Daí sim, aí realmente a coisa fica mais complicada, a gente poderia, então, buscar liquidez buscar mais abaixo, né? Em termos do open interest, pessoal, a gente já testou uma região aqui importante de resistência, olha só. A gente tem aqui uma resistência exatamente nos 58 mil dólares aqui, tá? Essa zona aqui é importante, que a gente não conseguiu passar a última vez, ó. Testamos de novo, tá? Então, romper os 58 seria um sinal agora de pivô de alta, pivô de alta confirmado, na minha opinião, aí no curto prazo, que poderia levar a gente a recuperar, né, e testar a região lá dos 62 mil dólares, onde tinha a galera presa ali, tá? Agora essa galera provavelmente não deve estar muito mais presa, porque deve ter perdido dinheiro aqui embaixo, né, tá? O mercado vai caindo, ó, vai começando, essa galera que tá presa, vai perdendo dinheiro, vai caindo fora, tá bom? Então, aqui temos suporte montado, olha o suportezinho montado do Bitcoin aqui, ó, 56 mil e 400 dólares, tá? Então, esses indicadores aqui todos, né, eu explico lá no conteúdo pros membros, não deixe de tornar membro do canal se você quiser aprender, tá? Por enquanto eu tô deixando assim, talvez não fique assim por muito tempo, então aproveite aí quanto tá barato isso aqui, tá? Pra vocês estudarem. Realmente mostro aqui tudo isso aqui pra vocês, indicadores, esse indicador aqui, tá? Tudo que eu analiso, tudo, as estruturas, etc, que eu mostro pra vocês no dia a dia, você vai aprender, tá? E na maioria dos vídeos eu não vou fazer assim, tá? Na maioria dos vídeos eu faço os vídeos pra quem estuda os conteúdos, tá? Se você chegar aqui despreparado, você vai aproveitar muito menos do que se você fosse membro aqui do canal, estivesse participando ali, acompanhando o mercado no dia a dia comigo aí, tá? Então, pessoal, é isso aqui agora, tá? Precisamos fazer o rompimento 58, essa região de resistência, manter o suporte aqui de 56 mil e 400 pra fazer a continuação do movimento e buscar o quê? Zona de Fibonacci, desse topinho, tá? Fundo pro Bitcoin, buscar aqui a região dos 60 mil dólares pra cima aqui, ó. A região 62 é onde termos de grande resistência, tá bom? Então, assim, eu por enquanto estou acreditando que a gente vai continuar essa momentação, tá? A questão que bota mais medo é o gap da CME, tá? E temos que não perder, não podemos perder a região dos 56 mil e 400, tá bom? Então, isso está não acontecendo. Acredito que o Bitcoin tem chance de fazer esse rompimento pra cima aqui e continuar a movimentação. Temos bons suportes do Open Entrance abaixo aqui, pessoal, tá? Temos bons suportes pro Bitcoin agora nessa região dos 55 pra não perder e continuar essa movimentação pra cima, tá bom? Vamos olhar aqui as ordens também, como é que está a situação, ó. No 4 horas temos aqui alguns embalans também, sejam os 55, ó. Talvez poderia vir aqui embaixo e fazer uma base por aqui, ó. Essa base pode vir aqui embaixo também, tá? Então, tem que cuidar com isso aqui. Ele pode vir aqui embaixo, né? Buscar montar uma base pra fazer a continuação, tá bom? Então, eu diria que começar a perder os 55 seria terrível pro Bitcoin mesmo, tá? Vamos ver as ordens que estão acontecendo nesse momento. Vou botar aqui no 15 minutos da manhadinha. Tem muita ordem em cima aqui ainda, pessoal, ó. Tem muita ordem aqui em cima nessas regiões de 58, tá? E outras ordens entrando aqui nos 55.800, tá? Então, é importante o Bitcoin não perder essa região aqui, eu diria. Essa região aqui de 55.500, por aqui seria importante não perder. Isso aqui, não sei se vai ser uma base muito forte, tá? Aqui nos 56.400, mas já seria um sinal de perigo realmente começar a perder, tá? É bom, é importante o Bitcoin não perder aqui as zonas mais importantes de open interest aqui. Essa zona aqui, ó, pessoal, essas regiões aqui, realmente é a zona que montou mais open interest, né? 56.400, tá bom? Então, pessoal, quarta-feira é importantíssimo esse PI acompanhar. Vamos olhar aqui por último, então, a liquidez do Bitcoin pra fechar aqui o vídeo. Vou puxar a liquidez aqui dos 7 dias, como é que tá a situação. Temos mais liquidez acima pra buscar ainda. Vou puxar aqui agora esse indicador. Tela cheia. Temos liquidez aqui nos 58 pra cima, tá? Nos 7 dias aqui, vamos puxar de um mês pra dar uma olhada. Tá aparecendo aqui, teremos mais liquidez acima do que abaixo, né? Tá, então, enfim. Bitcoin tem a oportunidade de buscar liquidez acima aí, tá, pessoal? Então, é importantíssimo não perder os 55 mil dólares ali, eu diria 56.400, já fica complicado. Então, tá aí mapeado o Bitcoin pra vocês, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai ter força pra manter aí em cima dessa região durante aí a divulgação do CPI na quarta-feira, que vai ser volatilidade, tá? E não fechar esse gap aqui, né? Esse gap da SMA poderia ser fechado depois, né? Então, não se preocupe muito com esse gap da SMA. Mas começar a perder os 55 aqui, pra mim, é improvável. Você não precisa topar lá embaixo, né, pessoal? Porque temos esse gap aqui, tá? Se começar a perder os 55, eu acho que a gente vai aqui fechar esse gap da SMA. Então, é importante prestar atenção. Fechou? Então é isso, pessoal. Vou pegar a estrada daqui a pouquinho. Desejo vocês aí uma boa terça-feira. Amanhã, talvez pelo celular, eu comente alguma coisa pra vocês aí. Vou ver como vai ser. Hoje à noite também, dependendo da movimentação do preço que o Bitcoin fizer, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho